Olá, flores e vasos! O vídeo de hoje é um pouco diferente, pois ele vai ter, né, esse vídeo é uma parceria que eu fiz com a Jaqueline Stefani do blog do canal Estilo Jaque de C. Para quem não conhece ela, ela é casada, tem dois filhinhos lindos e muito fofinhos, gente. Eles são pequenininhos ainda, então eles são uma graça. O canal dela, gente, ela dá muita dica, tem muita coisinha fofa. Eu me identifiquei muito com ela, eu conheci ela através, né, das redes sociais e eu me identifiquei muito com o estilo dela e ela se identificou muito com o meu estilo. Então a gente recebeu fazer essa parceria aqui no vídeo. E como que vai ser, né, esse vídeo? Vão ser perguntas, ela vai fazer cinco perguntas pra mim e eu vou responder e eu vou fazer cinco perguntas pra ela e ela vai responder. E aí, vamos conferir como é que vai ser? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Jaque do canal Estilo Jaque de C e hoje eu vim fazer cinco perguntas pra Jé. Eu adoro a Jé, eu amo seguir o estilo dela, o Instagram, o canal, eu adoro o gosto que ela tem pelas coisas e não vou ficar enrolando muito, vamos logo pras perguntas. A primeira pergunta, Jé, que eu tenho pra você é qual é o seu maior sonho? Então, gente, o meu maior sonho é ir conhecer a Disney, tanto que eu já até comprei algumas coisinhas como esse aqui, ó, esse abafador, muito lindo e muito fofo, ó, porque o meu sonho é conhecer, então eu já tô comprando porque eu tenho esperança que eu me tirei conhecer a Disney. Pergunta número dois. Qual é a sua marca favorita? Então, Jaque, você não especificou a marca, então como eu sou chocólatra, a marca que eu mais amo é a Cacau Show. Pergunta número três. Mostre uma coisa fofa que você mais ama. Pode ser algum item de decoração, uma peça de roupa, uma bolsa, sapato, alguma coisa que seja fofinha. A coisa mais fofa que eu tenho hoje é essa câmera aqui. Eu acho ela muito fofa, muito mega, só que ela é instantânea, então quando eu conheço alguém, quando eu quero tirar foto com alguém, eu posso dar a foto de recordação pra pessoa. Então, ela é a coisa mais fofa que eu tenho aqui no momento. Pergunta número quatro. Como começou a gravar os vídeos no YouTube e quem foi a YouTuber que te inspirou? Quem que te inspira hoje em dia? Então, ninguém inspirou. Eu comecei a gravar os vídeos, além de eu gostar de gravar vídeo, eu comecei a perceber que eu comprava as coisas, eu queria compartilhar com as pessoas as coisas que eu comprava, as dicas que eu queria dar referente a algum produto. Então, foi assim que eu comecei a gravar os meus vídeos. E no momento, né, ninguém me inspirou, assim, pra começar a gravar os vídeos. E pergunta número cinco. O que você gosta de fazer nos horários de lazer? Tipo assim, no final de semana, que você não está trabalhando, que você está day off. O que você gosta mais de fazer? Me conta. E a última resposta. O que eu mais gosto de fazer, assim, nas horas livres, é curtir mesmo a minha família. Como eu não tenho muito tempo, então, nas horas livres, eu gosto de ficar bem pertinho dela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, super legal, que eu e a Jaque fizemos para vocês. Quem não conhece ela e quer dar uma conhecida, é só ir lá no canal, estilo Jaque de Sei, dá um link lá pra ela. Quem não se inscreveu no meu canal, é só se inscrever. Um beijo e até um próximo vídeo.